Bom, pra gente é uma honra estar aqui hoje e saber que lá em Ceilândia, inclusive, nasceram vários grupos de relevância nacional. Um deles é o Câmbio Negro, que é uma das maiores influências pra gente. Hoje a gente toca com banda, porque o Câmbio deve tocar e fazer história no Brasil inteiro. O Gorg também, aqui no Distrito Federal, fazendo história no Brasil inteiro. Então, assim, Ceilândia e o Distrito Federal têm mandado muita coisa boa pra fora do país, pro mundo. Tem rapadura aqui também, que vai tocar hoje e vai ser muito bom. Então, assim, é uma honra poder participar disso. E um dia, quem sabe, tá aí pelo mundo agora também.